Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas e trechos das escrituras na testa e nos braços. E põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra. Nos banquetes e os primeiros lugares, nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. E de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deveis ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salve de palmas para a palavra de Deus. Aplausos.